É por isso que dinheiro não fica na sua vida. Eu falei no vídeo passado que o resultado financeiro que você obtém, ele é proporcional ao seu estado de consciência e também o quanto melhor você vai evoluindo, você está, maior será o resultado financeiro. Então, Tiago, você quer dizer que uma pessoa que tem um estado de consciência menor, os resultados também serão menores? Sim. Existem algumas exceções a regras, por exemplo, nem todo mundo que tem dinheiro tem um alto grau de consciência, mas aqui nós estamos falando de prosperidade vindo da energia do bem, do amor. A palavra prosperidade mesmo, não é dinheiro por ter dinheiro, por ganância, nada disso. Nós estamos falando de coisa extremamente positiva, que vai colaborar com outras pessoas, que vai fazer você evoluir. Que a prosperidade tem que vir em conjunto com a sua evolução espiritual. Então, como eu falei, por isso que o dinheiro não fica na sua vida, uma das coisas mais comuns é o seguinte. Tem até pessoas que, por serem bastante disciplinadas, imagine como a pessoa escutasse a história que eu contei no vídeo passado, que a pessoa está se afogando lá e ela tem aquela vontade de querer respirar aquele oxigênio. E se ela tiver essa mesma vontade em querer colocar em prática para poder prosperar, ela também vai conseguir. Então, tem muita gente assim, que é bom de trabalho disciplinário e dedicado. Só que imagine que essa pessoa começa a ter cliente, começa a entrar um fluxo de dinheiro. Um alto fluxo de dinheiro começa a entrar, mas também um alto fluxo de dinheiro começa a sair. Gasta com coisas que não devia e tal. Você vai ver que é o seguinte, todos nós temos um certo tipo de carência, um certo tipo de tristeza, uma lacuna que falta a ser completada. Mesmo as pessoas que têm essa lacuna, por exemplo, uma questão familiar, de repente um desentendimento com a mãe, com o pai, com o irmão. E aí, por exemplo, vamos supor um relacionamento que você não tenha muito bem com a sua mãe. E aí você começa a ganhar dinheiro para mostrar todo aquele ganho financeiro como uma forma de autoafirmação, como uma forma também de se impor perante as pessoas através do dinheiro. Então aí está faltando o que? Um não perdão, uma não aceitação dessa situação. Então você começa a, para poder fugir disso, você começa a comprar um monte de coisa que não devia comprar, gastar dinheiro com coisas, você acaba se estrapando e tal. Por isso tudo está refletindo aquele grande vazio que tem dentro de você. É um outro problema também que acontece, que quando você começa a crescer, financeiramente falando, uma das coisas mais comuns é você entrar em contato com esse vazio existencial. E se você conseguir superar esse vazio, certamente você se tornará uma pessoa vencedora. E como você pode, como é que você consegue fugir, não, como você consegue vencer esse vazio? Você consegue vencer a partir do momento que você reconhece que sua vida precisa passar pela vida do próximo. Quando eu falo próximo, eu estou dizendo todas as pessoas que te circundam, inclusive pai, pai, irmão, filhos, entendeu? Então se você emanar perdão para essa situação, é bom que se diga que perdão necessariamente tem a ver com voltar a ter um convívio. Porque muitas vezes esse estabelecimento desse convívio já não é mais possível, por causa de N motivos. Se você forçar uma determinada situação, você vai acabar se tornando cínico. E aí esse nismo não é uma energia muito boa, porque você precisa se respeitar e se amar em primeiro lugar. Então perceba que muito antes de você pensar, parar para poder cocriar aquilo que você quer, você já deve estar percebendo que é preciso limpar o seu estado vibratório, é preciso aumentar, é preciso elevar o seu estado de consciência.